Boa tarde pra você, ação imediata no ar, agora meio dia e meia e eu já começo com esta imagem, coloca aí pra gente, olha só, coloca a imagem de uma estrutura milionária, é o moinho de vento construído na rodovia Limeira Iracemápolis e inaugurado em outubro do ano passado. Ele passou a ser o terceiro do Brasil. A proposta com a construção do monumento era resgatar a cultura da imigração alemã e estimular o turismo local. Você ouviu o que eu disse, né? A proposta era essa. Mas depois de um ano e dois meses, a história mudou completamente e você vai saber porquê com esta imagem, coloca a reportagem. A estrutura foi completamente destruída por um incêndio registrado na noite de ontem. Homens do corpo de bombeiros tentaram conter as chamas, mas o fogo se propagou muito rápido e por volta das dez e meia da noite, todo o monumento foi ao chão. As causas ainda serão investigadas, mas a suspeita é de uma ação criminosa. A obra, inaugurada no ano passado, era investigada pelo Tribunal de Contas devido ao grande valor de investimento. Depois da inauguração, não foi aberto para visitação. Bom, gente, uma imagem triste, né? Uma cena muito triste ontem na cidade de Limeira. E primeiro, uma obra de R$ 1,9 milhão sem utilidade. É isso mesmo, porque foi dinheiro público investido ali, mas a atração não foi revertida para a população. É isso mesmo, foi inaugurada em outubro do ano passado, mas nada de liberar para visitação do público. E, além de tudo, investigado pelo Tribunal de Contas, que está apurando irregularidades nas licitações para a construção do moinho de Limeira. A obra, como eu já disse, custou mais de R$ 1 milhão, custou R$ 1,9 milhão. E, segundo o Tribunal de Contas, o local nunca foi aberto ao público. Entre as irregularidades apontadas pelo TCE está a baixa competitividade das concorrências, que tiveram apenas um vencedor aí na licitação, e a falta de documentos exigidos para a empresa que realizou as obras. O Tribunal informou também que a obra não beneficia a população. Isso a gente viu, né? Porque em outubro foi inaugurado o ano passado e não foi liberado, já que fica em um local também sem energia elétrica, rede de água e esgoto, sem rede de água e esgoto, e nem mesmo acesso por estradas. E também foi erguido em um terreno particular. Além de rejeitar as contas, o Tribunal decidiu também abrir um outro processo para analisar as concorrências para a construção do moinho. E agora, mais essa, né? Mas se o local também não tinha segurança, será que vão chegar a esses criminosos? Porque a suspeita é de crime, que esse incêndio tenha sido criminoso. As autoridades de Limeira ainda acreditam que este ato criminoso tenha relação com outra ação registrada na semana passada na cidade, quando quiosques e um carro foram queimados no Parque Cidade da Criança, também em Limeira. Tem que continuar essa investigação, então, né? E daqui a pouco, aqui no Ação Imediata, você vai ter informações de mais um baleado em Rio Claro. E ainda, um indivíduo que foi preso por tráfico de drogas. Mas agora, você vai ver mais uma prova de falta de segurança que nós estamos vivendo. Mais um roubo à residência registrado em Rio Claro. Foi na segunda-feira, foi ontem. E foi muito fácil para o bandido conseguir entrar na casa, viu? Veja só. A casa invadida por dois bandidos fica neste condomínio de luxo, localizado na rodovia Constantino e Peruche, estrada velha que liga Rio Claro a Santa Getrudes. O local possui sistema de segurança, mas, de acordo com informações, os marginais tiveram acesso de forma muito fácil. Segundo relatos, os indivíduos passaram o número de um RG, o qual era cadastrado junto ao referido condomínio. Os criminosos chegaram logo cedo aqui no local. Primeiro, renderam uma empregada e, logo em seguida, os outros moradores, incluindo uma criança. Depois de permanecerem cerca de uma hora dentro desta residência, fugiram levando mais de R$ 60 mil em objetos. Levaram objetos pessoais e aparelhos eletroeletrônicos e uma certa quantia em dinheiro. Segurança zero, né? A pessoa acha que está seguro em um local como este, um condomínio fechado, mas, neste caso aí, você viu o que aconteceu. O marginal entrou pela porta da frente com tranquilidade, ficou mais de uma hora na casa e saiu todo tranquilo de lá, né? Bom, mas depois de atender a ocorrência por lá, a polícia foi novamente acionada porque o indivíduo foi reconhecido pelas câmeras de segurança do local e aí os PMs foram atrás do acusado. A gente logrou êxito em se deslocar até uma residência num bairro periférico, onde conseguimos localizar uma certa quantia de moeda no quarto de um dos integrantes do roubo. Ele estava dentro da residência? Não estava. Quem estava lá no momento? Os avós do rapaz. Eles não sabem a respeito do neto. A única coisa que foi relatado é que o neto havia saído às seis horas da manhã e havia retornado e tinha saído novamente. Até o momento que a gente se encontrava na residência sem contato com o suposto indivíduo. Bom, e agora a investigação tem que continuar para localizar este acusado. Ele já foi identificado, então, e não dá para ficar livre por aí. Neste caso, como nós já relatamos, ele entrou com facilidade no local. Agora, o seguinte, ele tinha o cadastro lá com o seu RG, porque uma vez ele prestou um serviço neste local. E aí a entrada está sempre liberada? A gente pergunta. O cara, ele registrou lá a sua identidade, prestou o serviço e ficou o cadastro. A gente reclama muitas vezes dessa burocracia, mas se não for assim, se não houver mais exigência, é isso que vai continuar acontecendo. E infelizmente, hoje temos que desconfiar de todo mundo, sim. No caso aí, não foi a mãe, não foi um parente desses proprietários que chegaram ali. Pode-se dizer que foi, sim, um desconhecido, porque ele apenas havia trabalhado no local como servente de pedreiro. E nós precisamos ficar atentos também na hora de contratar, com certeza, essas pessoas que vão prestar serviço, né? Você viu quanto que ele levou da casa? Por sorte, não agrediu ninguém, viu? Pelo menos isso. E teve mais roubo registrado ontem. Leonardo Alves vai relatar pra gente uma ocorrência que vitimou um morador de Campinas, aqui na cidade de Rio Claro. Veja só. Janaína, um comerciante de 60 anos, saiu da cidade de Campinas, veio até o município de Rio Claro realizar uma venda, porém teve uma triste surpresa ao chegar até aqui na cidade. Ele estava em uma bicicletaria que fica no bairro Santa Maria, quando foi rendido por dois criminosos armados, que depois de graves ameaças, fugiram levando sua carteira, seu aparelho celular, 300 reais em dinheiro e ainda seu caminhão, que continha várias peças de bicicleta. A polícia militar foi acionada para atender a esta ocorrência e conseguiu localizar o veículo abandonado em uma estrada de terra da Jacutinga, que fica ainda aqui no município de Rio Claro. Ao chegar no local, a polícia localizou três indivíduos que estavam próximos desse veículo, mexendo no seu interior. Ao notar a aproximação da viatura, os três criminosos acabaram fugindo pelo mato presente no local e não foi possível identificar nenhum desses indivíduos. O proprietário do caminhão foi acionado, ele foi até este endereço e identificou o veículo como sendo seu e disse ainda que nenhum objeto de valor foi levado de dentro deste caminhão. Durante atendendo esta ocorrência, a vítima, ex-comerciante de 60 anos, disse ainda que durante o crime ele foi agredido pelos criminosos com uma coronhada na cabeça. Bom, pena que não pegaram esses três indivíduos, né? Porque o senhor aí de 60 anos foi agredido, acabou agredido também. Agora, como que os caras pegam um caminhão, saem andando por aí e ainda conseguem se livrar, né? E olha, ontem aqui no Ação Imediata, nós falamos muito da questão do trânsito. Discutimos os principais problemas, as possíveis alternativas para melhorar o fluxo, diminuir os acidentes, mas uma coisa é fato, enquanto houver pessoas sem consciência e falta de responsabilidade, nada muda, viu? Veja só esta moto apreendida ontem aqui em Rio Claro. Ela era conduzida por um menor de idade no bairro Paineiras. Ao avistar a viatura policial, ele empreendeu fuga pela Estrada dos Costas, do outro lado da cidade, não respeitando qualquer tipo de sinalização. As autoridades conseguiram enquadrar o condutor, que afirmou não ser habilitado e ter apenas 17 anos. Como vocês podem ver aí, a moto está toda adulterada, sem placamento e possui um motor que é de outra motocicleta. Ao ser indagado sobre a procedência, ele alegou ter comprado a motocicleta em um leilão para dar fuga, que na linguagem popular significa zoar, promover arruaças. É isso que ele estava fazendo, né? Pelas ruas da cidade. Veja só se tem cabimento. Ele foi conduzido ao plantão policial, acompanhado de uma responsável, a mãe, onde foi elaborado um boletim de ocorrência por direção perigosa. Aí eu pergunto, como mudar a realidade com pessoas como esta? Como futuros motoristas? Na certa, mais um responsável pelo trânsito, que pode acabar com a vida de um inocente. Muito difícil essa nossa realidade. As leis de trânsito têm que ficar mais severas o mais rápido possível, né? 17 anos com uma moto aí que foi comprada no leilão, segundo ele, fazendo essas arruaças aí. Foi levado para o plantão, a mãe foi até lá, foi liberado, né? E agora o repórter Leonardo Alves traz informações de uma prisão. O indivíduo já tinha cometido vários furtos em uma mesma residência aqui em Rio Claro. Um homem de 35 anos foi preso em flagrante pela polícia militar depois de uma série de furtos que aconteceram em uma mesma residência que fica localizada na avenida 42 do bairro Alto do Santana, aqui em Rio Claro. Nesta segunda-feira, moradores vizinhos deste local, que não mora ninguém atualmente, porém continua com móveis em seu interior, acionaram a polícia através do telefone 190 e quando os PMs chegaram na residência, foram informados que há poucos minutos atrás um indivíduo ainda não identificado havia pulado o muro carregando vários objetos de dentro desta casa. A polícia militar fez então patrulhamento na região do bairro Alto do Santana e localizou este homem de 35 anos que portava ao todo nove cadeiras, um saco de açúcar e ainda um porta-guarda-chuvas, levado de dentro da residência furtada na avenida 42. O proprietário desta casa foi acionado pela polícia e reconheceu os objetos que estavam com este indivíduo. Ainda dentro da casa onde morava este rapaz de 35 anos, mais objetos furtados da mesma residência foram localizados. No fim das contas, ele foi levado até o plantão policial e ficou preso em flagrante por tentativa de furto. Gente, nove cadeiras. O cara roubou nove cadeiras num saco de açúcar e várias vezes cometendo o mesmo crime no mesmo local. Ele pensou que ia se dar bem, né? Porque sempre estava fazendo esse crime por ali. Mas você viu como é importante a ajuda da população? Os vizinhos perceberam algo estranho e chamaram a polícia. É sempre bom estar em alerta no que está acontecendo pela rua, pelo bairro. Não estou dizendo para cuidar da vida dos outros não, viu? Para ficar atento, se tiver alguma coisa estranha, com certeza, chamar a polícia. E eu vou para o intervalo, volto daqui a pouco. Não esquece que hoje tem doutor Turola esclarecendo dúvidas sobre direitos trabalhistas. Eu volto já.